Estamos aqui com o principal organizador do campeonato amador aqui da região, das 7 casas, Deus e Mar, conhecido por Gato. Gato, primeira pergunta pra você. Quantas equipes tem participando do campeonato hoje e quantos anos já faz que você... Quantas edições você já tem feito nesse campeonato? Olha, nós começamos o campeonato, certo, com 10 equipes. Isso há mais de 10 anos atrás, certo? E hoje nós estamos trabalhando com 25 equipes e no próximo ano com 32, certo? Esse ano, estamos fazendo 34 anos de tradição de campeonato aqui das 7 casas. Quer dizer, já é uma vida, né? 34 anos de tradição. E se Deus quiser, para o ano nós vamos fazer 35 anos e vai ser uma festa maior do que essa aí que você viu. Veja bem, Gato, eu queria saber de você o seguinte, em questão de apoio, a Prefeitura de Patos tem dado apoio, os políticos, a sociedade de Patos, como você tem recebido o apoio dessas pessoas? Olha, graças a Deus nós viemos aí com grande ajuda do pessoal que me conhece, sabe do meu trabalho, certo? Então, a Prefeitura, se eu falar que não ajudou, eu estaria mentindo. A Prefeitura nos ajudou, teve outras entidades aqui da cidade de Patos que me ajudam todo ano, certo? E não era desse ano que não ia deixar de nos ajudar, certo? Então, estão de parabéns esse pessoal que nos ajudou e estão de parabéns às 25 equipes que também fizemos esse trabalho. Porque sem as equipes, você sabe que nós não iríamos conseguir fazer esse trabalho. Ela faz a parte dela e eu faço a minha, que é a organização, certo? A equipe campeão desse ano? Olha, a equipe campeão que está de parabéns é a equipe do Botafogo, certo? Venceu pelo placar de 2x1 contra a equipe do CRB, certo? E é bicampeão, foi campeão no ano passado e esse ano bicampeão. Quer dizer, para mim, todas as equipes são campeão, certo? Mas sempre tem que ter só uma equipe campeão. Então, a equipe do Botafogo, que é do nosso amigo Eduardo, está de parabéns. Tanto a equipe também do CRB, do nosso amigo Cuscoide. Então, foi um prazer trabalhar com vocês. Graças a Deus, fizemos uma boa final, certo? Todos viram aí a quantidade de pessoas que vieram nos prestigiar. Então, todos estão de parabéns. Para finalizar, Gato, qual a sua expectativa para a próxima edição de 2013? O que você pode prometer a eles como melhora? Olha, depende também do pessoal que vão nos ajudar aí da Câmara dos Vereadores, certo? Está saindo uns projetos aí bons, certo? As equipes sempre nos ajudaram, certo? Então, nós dependemos também da Prefeitura. Você sabe disso. Quem está lá no poder, nós fazemos com esse pessoal. Se eles quiserem, eles vão fazer uma festa bonita, que nos falta aí, falta material. Nós trabalhamos com uma garotada aí para tirar das drogas, certo? Então, nós precisamos de apoio. Você sabe que a união é que faz a força. Então, se Deus quiser, essas pessoas, essas entidades que temos na cidade de Patos, que gostam de esporte, se nos ajudar, nós vamos fazer um campeonato 2013, que vai ficar aqui na história, não só do bairro das Sete Casas, mas sim em Patos geral. Esse campeonato, Gato, ele envolve equipes de quantos bairros da cidade? Olha, graças a Deus, nós trabalhamos com Patos em peso. O bairro do Mutirão, bairro de Jotobá, Bivá Olímpico, lá do Jardim Queiroz, bairro das Sete Casas, das Pracas, Salgadinho. Quer dizer, das quatro zonas da cidade de Patos, vem trabalhar comigo. E também das cidades aqui vizinhas, São José de Espinhara, a equipe aqui do Mucambo, Trincheira. Quer dizer, todos viram o trabalho da gente, o trabalho que a gente faz. Então, todo ano quer participar. Então, graças a Deus, não só das quatro zonas de Patos, como também das cidades de ciclo vizinhas. Ok, nós agradecemos e lhe parabenizamos por todo esse seu trabalho, que com certeza tem uma grande importância para todas as comunidades patoenses.